Superior Tribunal de Justiça mantém condenação por vazamento de óleo que atingiu o Lago Paranuá no Distrito Federal. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, negou o recurso do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que condenou o Poder Público a pagar a indenização pelo dano ambiental no Lago Paranuá, em razão do vazamento de óleo das caldeiras do Hospital Regional da Asa Norte. A condenação prevê multa de R$ 1 milhão. No recurso especial, o Distrito Federal sustentou que o valor da indenização seria muito alto e alegou não ter sido intimado para se manifestar sobre a perícia. Durante o voto, a ministra Regina Helena Costa disse que o TJDFT afastou o cerceamento de defesa por entender que a ausência de intimação não causou prejuízo ao DF, já que lhe foi permitido se manifestar nos autos sobre os laudos. Sobre a alegada falta de razoabilidade do valor da condenação, a ministra afirmou não ter sido apontada a lei federal que teria sido violada pelo Tribunal de Justiça ao arbitrar a multa. Com isso, ficou mantida a indenização de R$ 1 milhão. O valor deve ser pago ao Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal, com destinação específica para ações ambientais do lago. Música